O povo de Roma, Deus criou o homem, o homem criou Nero, e Nero criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. O povo de Roma, Deus criou a dança da manivela. Pega no rostinho dela, pega no rostinho dela. 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 Obrigado.